Sonhar com a cobra dentro de uma sacola, empendurada na sala ou na sala, é vida social. Essa cobra é uma pessoa. Essa cobra, ela é uma pessoa na sua vida social. Ela está oculta, né? Mas por que motivo ela está oculta? É. Então, essa cobra aí, numa sacola, dentro, na sala, né? Que significa que tem uma amizade sua que é uma cobra. A sala é a vida social da pessoa. Tá?